10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça, nó que fechou o quadrado É, o, criminal creme Que tu fazer, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem, mas cai Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com mar de brabo e tão brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só quer deixar meu legado Que quando a Maria nasceu Mesmo eu falasse, o pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de cria De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do DJ É carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa, amigo, usufrui Depois mete o pé Norte e Marala Manda buscar o que nó quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Blusa De time e cajós Daqui eu vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E ele te enterra Ela me apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Já pode vir sentar em mim Ela só vaz ali porque o bonde sair Tinha calcia, safada, olhando pra mim Quem financia essa porra é o loto do beat Toma, 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 baby toma Nós fazendo grana como sempre é a mesma história Derrubando todas essas lojas é a mesma história Nós fudendo a noite toda é sempre a mesma história Essa é a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gato Pede pra fumar mais um Toma, 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 Olha no pescoço, eu tô pela night Chegando essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Fica calma, minha bebê Você tá com nova moda Nova, tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome Ela quer o negro de gorg Pede pra fuma mais um Put up in the morning, I don't know where I'm going I can't get lost without you I just need something fun of you I need you Ela me engana dizendo que... Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama Dizendo que ama Ela me engana dizendo que... Vai, mente pra mim Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que... Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Inconsequente Bicho interloquente, esse daí sou Como eu posso acreditar em você Se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois É só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo Essa intenção era não ter comprado nisso E falar por que tu tá fazendo isso Me fala por que não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Tá inocente em cara e no seu Eu é um feliz, interloquente Esse daí sou Meu estilo fumaçadamente O dia amanheceu De distância entre a gente O que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que... Vai, vai mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Vai, vai mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Dizendo que amo Ela me engana dizendo que... Vai, vai mente pra mim Eu não posso acreditar em vocês Isso é uma mentira Eu não posso acreditar em nós É só descer que... Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa E faz um sexo Eu não posso acreditar em você Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus esses cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Juro por Deus esses cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse Filha socorrer Quanto tempo Eu sou mais você Juro por Deus esses cara Vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo Eu vou deixar fodido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Desabafou pro espelho Viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração Me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa indefinida Juro por Deus esses cara Vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado Romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro Fama e nem por condição Se quer Faz o que tu quiser Sou teu homem Tu minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falou demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra Eu quero paz Juro por Deus esses cara Vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo Eu vou deixar fodido Vai dar nada não O menorzinho é bom Não me rende por dinheiro Fama e nem por condição Ela me engana dizendo que ama Toda manhã ela some da cama Gana dizendo que ama Mentiu de novo Tira tua marra da frente que eu resolvo Fake, baby Antes que o álcool acabe Se tá causando desastre Se eu confio já é tarde Uma dose apenas pra esquecer seu nome Nem me vem, não sou seu homem Demônia, tu me consome Quero te ver pela Bá fama, tu já tem Cheio de sócio nesse rabo grande Para pra pensar bem Não acredito mais do que sai da tua boca Você deve tá ficando louca Imagina se eu caio nessa tentação Vai ser tira, queima a roupa Desi da cor, tira a cor Toma, toma Pede por favor Mesmo assim, ela me engana Me chamando de álcool Já que tá sem vergonha Vamos jogar, dedorá Cada letra que tira É uma posição na cama Ela me engana dizendo que amo 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 Ela me engana dizendo que... Ela me engana dizendo que amo 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 Amanhã eu tiver com outra, muito querido e perigoso Essa fofoca, eu tenho um celular pra antes E outro pra depois, a meia noite, vários nomes Pra confundir os verbos, cuzão mano, eu mirei longe Acertei na metade, tu nem sabe aonde Já perdeu de vista um tempo inferno Oh mãe, me perdoe pela bagunça na sacada É que ontem eu esqueci meu endereço Eu tava com duas dentro das de seis Uma era atual e a outra me é Imagina a merda que eu arrumei Mas eu juro que não foi minha intenção Só fui perceber depois que acordei Tô arrependido, mas foi muito bom Pri amoroso, é, menagem Clima gostoso, sexo, selvagem Fala a verdade que no fundo você gostou disso Dentro do carro, ouvido fechado Com a mulher pelada e a goque de roupa Dormenor veneno, vigiando a porta Não se assuste se amanhã eu tiver com outra Muito querido e perigoso, essa é fofoca Eu quero ver o rapaz Outro pra depois da meia-noite Vários vós Pra confunde os vés Os cusão, mano, eu virei longe Eu quero ver o rapaz Eu quero ver o rapaz Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servir E não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorita o que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E por que de tanta neblina quando o bonde passa De desfilando na quebrada Ei chica tu eres moígua Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareça Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Oh, yeah Um, uh, um, 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 um leito Hoje tem bar, tá lutado de pirão Desce o campão, pros amigo tubo de lã Sério emoção, quando o assunto é confiança Sem coração, quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão, estampado na balacar Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze, mas um era ju, nove milímetro embaixo da bunda Nunca me enredo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representar a zona oeste, barulho de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto o mundo Belas e eu sou criada coronel, vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel? Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querer se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, chegou nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho da joia Anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, dote a noite mais abençoado Back na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca, e nem com os verbe Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus, eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouvi o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão, yeah Dos inimigos eu sinto muito A visão noturna eu tô no escuro Mudando essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, um bom fretado eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menor acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu feio Minha visão de criar tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muito amar Sem amor e sem mancar Maneirinha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajada E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com doce Maidromassage Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse raj Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Mas pique Vinicius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos gestão Só lazer Vivo nesse pique Versão Brasileira Distrito 23 Ha! Yeah! 23 Ah, 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 ah Só faltou pra 20 LB Único produziu É por Deus Dor pentão de treino Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vita boca os amigos vendendo Enquanto a carga chora Minha mente flutua O que eu vejo em volta É o crime nas ruas É o menor na boca Pode acreditar Se eu morasse na praia da barra Eu falava da orla Realidade é ultra É que os menor trafica Aqui a Glock tem roubo Então eu boto meu bloco na pista Não é carnaval Mas é o menor desfila Tem tanto pique Eu me sinto na Síria Levanta a mão Faz o sinal da firma Tudo que o mano fala Vira regra É jogado fora Se não seguir a rixa Lendo salão E pisca alerta liga Barrecada no lugar Se tu tira Dor pentão de treino Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Ainda bom com os amigos vendendo Pega a rajada de trinta Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme Dando gargalhada É o AK do Flamengo Ele te quebra no meio Tira a sua marra E tu fica de exemplo Nós te apavora É o mais novo pequeno Então brota na pista Nós não ta te vendo Fiz isso ele é mundo É satango Tropa do ar Tropa do bando De voca blindada sem placa Cabelo enrolado Corte americano Nós é o cara do momento Não é lançar perfume É xereca piscando Quer PCX então rebola Na arte dá o que tu gosta Basta aceitar proposta Não mete a mão que ela é minha dona Otino Júnior não me forja Isso leve não dá droga Minha realidade é essa E não eu fala Vadao Dor pentão de treino Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida a boca os amigos vendendo Dor pentão de treino Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Explanando da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida a boca os amigos vendendo Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Preocupado com minha vida Estão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Bebe o que você quiser Bebe o que você quiser Tentar pra dar da love Pouco nos me ama Muito grande Eu não sei quem confiar E Deus tão louco pra me matar Então abre o olho o leque Pode tentar me imitar Ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença sou o meu próprio champ Você só é homem de internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Preocupado com minha vida Estão pegando tua mina ali Tamo passando aí Olha pra nós aí Olha pra nós aí Eles não aguentam ver nós sorrir Se ela quer eu vou investir O bagulho vai fazer ela sorrir Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tua mensagem Nessa volta O meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que mano Seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Preocupado com minha vida Estão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Bebe o que você quiser Tem da praia da lua e vir Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer uma onda no meu jet ski Follow Don't Passa a mão Não quer admitir Tô ocupado com minha vida Tô pegando tua mina ali É o Pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender o coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Ei Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Pra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra Atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona Na escuridão Costurando a favela Já fica ruim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiçoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo Eu chamo Eu chamo no freio de mão No cavalinho de pau Faço sério Eu canto pneu E pego a contramão Porque na fuga O piloto é o ator principal O adjuvante Não tem tempo Nem pra reação Quando a entrada Da favela se aproxima Eu taco logo Dois por alto Eu vou pra cima E o rastro do dinheiro É certo Eles vêm Que nem chegaram perto Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente no miúlo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Agora o bagulho doido E hoje quem reina no top é nós Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedorear Não me deixou desistir E hoje eu vou Barolar de pé é me dado Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado não morre Querendo no asfalto A gente que entra no caminho do meu nós é joado Eu acendo a puta relaxar Tropa do bateu Que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do bobeto Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tamo a paz de Deus nos acessou Tudo calmo Hoje é só progresso Esse donar no clima Muda nós Tá na atividade Moletividade Onda na comunidade Vem da reboada Geral tá ciente A danada brota Sabe é coisa mais papo É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabão de peitar o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina informe Louisville silicone Eu acendo a flor Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Você vai ganhar Abaixamento Eu acendo a flor Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina Eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela é perseguido pelos canas Uh oh 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 Favela do empresário MC ator Eu sou meu Feliz é preço em menorzinho Eu tô Entre os top 10 da cena Tremba lá do rio Se não chamo de lino Chama de cabelinho Que ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumão Viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Gostou tanto que se aprofunda Uh oh 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 Você que fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez eu deuses invejar Você se aprontou toda Viste a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa, novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime, terror dos alemão Tô vindo de idade, mas não falta disposição Fogo no balão, pra relaxar Que eu tô no plantão Já faz um tempo, já pode até ser menorzinho Mas não reflete ação Eu acendo a flor, pra relaxar Pra bular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Continua Fluiu Mais uma noite com essa gata É Gensis que ele acende a barba Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito, em todos detalhes Eu ocupo no você gemendo, olhando em braile E ela é foda, na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Gême meu vulgo Mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata É Gensis que ele acende a barba Teu rebolado me maltrata Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Fufuflo eu Mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata É Gensis que ele acende a barba Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Deita a tatuagem do emoji de foguinho na raba Fecha a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lente fixo eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha lá toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, Tomball Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosa Noites fogosas com essa gostosa Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Perdendo o costume de dormir sozinho Eu tô Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque e bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos o tempo passa a hora voar Se te magoei com palavras perdoar Não quero mais esses estresses a toa Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o resultado confuso O meu defeito, o meu jeito, o meu mundo E a velha malia de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloquei, manda mensagem te pedindo pra voltar Nem pensa em se afastar Porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha ou tu não entendeu E nós dois juntos é o caos Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente ir por um ponto final Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloquei, manda mensagem te pedindo pra voltar Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Se bloquei, manda mensagem te pedindo pra voltar Uma nova era Madrugada caindo daqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro e as notas se multiplicando Nada na minha tropa eu sou faixa de ouro Mexeu comigo e arrumou problema Confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Mente frio, coração blindado Tua glock de pente alongar Entrou no caminho real Alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Fica de olho e manda Na selva é o leão que vem E cada passo é calculado Toma cuidado onde pisa Essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas sem reconhecer mandado Às vezes quem tá do lado conspira Me mistura eles são falsos Eu nunca fui de força simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma Represento em todo canto Calma não tô rico ainda Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra Não vão sofrer abandono Esperado em todo lugar da favela 23 Tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem um pente de 30 Bala na agulha pronto pra atirar Medizão te complica ela forte tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Dando trovo a del ou para lá 23 é o número a sigla da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Memo quando tudo era só início Memo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram dizer era impossível Que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho sem ver Eu sentia que Deus tava lá Da minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz roca Não rendo não falo com falso amigo Amor de puta não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda a metropa Na escala da glória faltamos enfim O quadrado fechado tudo tá minado Nós correu descalço todos tão gritando 23 é o trem mais caro Tô ouvindo o silêncio É a beira dos cá tentando te pegar Carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mais novo pequeno Rebola pros cria calcula essa meta vai se divertir Você só mexe o ombro Essa mina procurando o insta querendo saber o território do mundo Eu não sou o melhor mas eu tô entre eles Morreu pela boca tutaque nem peixe E eles falando que eu não acerto nunca só culto antes Eu aposentei vários deles E eles falando do jeito e muita bala nos feios Nor farmacêutica Cheque das mulheres Tô pila de quem? Forte americano Nike quer E eu troquei minha invoque numa vila preta Na esquina da boca tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É feliz É feliz contar com a história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço tô com pericola e gente não sabe que isso não é segredo Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco tu bate de frente Por amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer ser frão Com elas é sem coração E que idadinho bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é bom Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Sete tapo Ela é Uma preta Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô A bala canta Deixa eles contar história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço tô com pericola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse Que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje tô me contratado O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Pavão Tô ganhando o mundo Cê tira o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar história que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabe que isso não é segredo Segredo O fé Deixa eles contar história que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Me sinto tão bem Me sinto tão bem Me sinto tão bem O que é isso? Eu sou eu Eom O que é que ele não tem a fearlesspa coisas? O que é isso? É a cor do a forte Os copos suados, o ponteiro faz o tic tac, tic tac Ah ah ah, bem louco de bala Desce em pé o gol de elego, ela senta e não para Ela pegou meu celular pra gravar tic tac, tic tac Ah ah ah, botou minha música de fundo Gravou com a minha camisa e me marcou no insta Pra suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que ela que toma conta do leme Outro dia, ninguém me chama de vida Pá, passa lá em casa, pega o meu cartão black Faz tua unha de fibra, marquinha de fita gostosa Bota teu kit chanel, perfume carolineira Hoje eu vou te proporcional, melhor do melhor Um rolê de maclaren, degustando macalã E pra tranquilizar um cigarro de palha Nossa foto é tão foda, eu sinto algo Meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole em minha calma, tudo lento E eu não sei se eu viajo na punta dessa maravilha Nossos copos soares, o ponteiro que faz tic tac, 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 tic tac Ela que tá no comando, comando É ela que tá no comando, comando Ela que tá no comando, comando Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Fake baby Uh que é uh um que é Um pouco de... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira, quer suga minha alma Só porque eu vim da favela, dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela, tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que oração Meia noite, você vindo pra cima de mim, gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Meia noite e quinze, mais um beck bola, mais um copo de gin Não tem porque fingir, no estalar de dedo desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto, se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo, me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe marcar, garota foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno, cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala, ela que até perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada, na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada, isso te conforta ou deixa mágoa? De anjo eu só tenho a cara, então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho, vampira, quer suga minha calma Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela, tira todas as gripe, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual cirando a você, me perguntando que horas são Cheio à noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida, cê não lembra? Como assim? Dessa vida chique eu não entendo nada, só entendo da VL Ela mora lá no OS e saiu de lá só pra sentar na ZL Quando chegou no calor do momento, ela quis sentir pele na pele Essa mina é puro golpe, combina com os meninos do sete Ela quer um pouco de tudo que eu tenho e olha que eu não tenho nada Substâncias no meu copo, mentiras no ouvido, te deixam molhada Essa mina é uma diabla, não entende o sinal dela usando Prada Baby, fecha a porta, é que hoje nada é fuder de pé na minha sa... Mais um trago, outra dose, cê fez pra ser inesquecível Cê acha que eu não reparei na minha foto dentro da sua bolsa da diesel? Eu te quero a uma cota, cê também vou fazer valer isso Ela quer sugar minha alma, vampira, ela quer sugar até meu espírito Ela quer um pouco de tudo que eu tenho, vampira, quer sugar minha alma Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela, tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que horas são Meia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida, cê não lembra? Como assim? Meia noite e quinze, mais um beck bola, mais um copo de gin Não tem por que fingir, não instala de dedo, desce só calcim De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca furo E nada me estressa, nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar, tu vai morrer com a sua roupa É a liberdade dos amigos, vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Um brinde à liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse locomodal E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse locomodal Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Pra bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só pé os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os alto igual Falcão Fazendo a ronda com os cria Natividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós, tu se fode E o jacaré sempre comigo, destaca no pano Um pântano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil, nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse locomodal E a nossa transparência Em bom modo montão E que Jesus nos guarde Nesse locomodal É ser queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do Rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Tô aquele jeito Tô x6 nervoso De fleque no rosto a tarde do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família A prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio, tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa, molhado, tu sabe? Vi como me recita Dentro da BMW Tá vendido a melhor vida Vista e cada um De gelo De coco De longe De tu ver Brilhar Uh Temos aqui o melhor produto Ando com o meio Milhão No pulso Trato que dizer que nós não pode Quase ter 20 mil no camarote Flávia de luxo no nosso porte Tropa da mestre, se a firma é forte Nós é rica Sabe que o trem caro tá na pista Vai virar do chique que tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Se ela quer dar, não deixo pra depois Valencia, Haderca nos meus pés Desfriando um lance igual cianos Tipo Neymar, coleção de rolé Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela quer da zona sua Eu sou criado rudo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Tesão que o perigo Ela gosta de bandido Nelbit é envolvido Que patricinha doida Que entra no carro Bicho, agora vamos dar um giro Leve ela nos alto Pela Viu Rio Tutu Pega a visão Como o complexo Tá lindo Como o complexo Tá lindo Tá na parte de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Bati no meu peito Dos cria Que não estão mais aqui Aqui Tá na parte de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Bati no meu peito Dos cria Que não estão mais aqui Aqui E assim Diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o fare Quer entrar na minha santa fé Eles ficam putos, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado, chique Empilhão nas notas Enquadro na blitz Os caninha, bala Sempre perguntar Se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado Vai arrumar nada Me libera logo Quero ir nas gata Minha vida é muito tensa Varas revoada Eu já tô atrasado Pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui LILCAST É com o mal de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua Nós a cara do enquadro O legado não entende A filha dele do meu lado Escadelo certinha MD baseado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din din? Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisar meu nome no rumo É fumar de trajeto, é lá que eu perdi Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade batendo o meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui, virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufrui do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelo meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falar que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade batendo o meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade A convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em Lili É linda e chique e cheia de ambição Hoje o dia é esse, 40 graus ela brota da bar Pequine vermelho, toda gostosa e muito sensata Trigando esse bronze, uma caipirinha Essa mina é gata Da cor do pecado, maquinha e o saldo E longe de preocupação De falar que essa mina nem é fácil irmão E se for de emoção A parada é que ela foge de decepção Já tá na descrição Eu sinto quando o mano é vacilão Linda cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marular Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam amar do que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser? E se for pra ser? Não é só questão de querer Ninguém importante vem no decorrer Independente da metadeira Você conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição e pouca ganância Dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Cheia de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Minha mente vai até você Sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo Sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto Seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem Nas outras não vê Perdido em outras bocas Porque a sua não tem Tudo que você quer saber Eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos E até quantos shows tem Tempo é dinheiro Mas sou Que com você eu perco O corpo é igual piano Eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim Eu tentei me enganar Mas é você Te procurei em outros copos Noite atrás de noite Copo atrás de copo Só me disse vem hoje Nunca mais eu te solto Baby é mó viagem Se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar Mas olha pra tu Minha última nem conta Finge que nem foi nada Tipo surfista eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro cê me disse Eu não sou só mais um Até se for mentir Cê fala na minha cara Com você nenhuma se compara Perdido em outras bocas Porque a sua não tem Tudo que você quer saber Eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos E até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas sou Que com você eu perco Poco ela igual piano Eu deslizo os dedos Que ainda vem dizer pra mim Que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... Tu sabe que eu não valho nada É... Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Me deixa à vontade Quero liberdade Sou livre pra voar Vou te ligar Se der saudade E quando a gente transa Corpo quente tipo fé Tu me beija e me arranha Viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido Pra tuas amiguinhas É pra mim que tu rende Quando tá na minha cama Essa mulher de mim no meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama Da aula Deitada, pelada Bebendo, vem fumando, cigarrinho de palha Ela entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar Me fazer se ober Sabe que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Oh, oh, oh Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual o seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda Quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada De bandido Desapegado Eu tô correndo de compromisso Ando culpado E quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo Pro seu tempo basta entender Por mais que eu fique com outro Eu gosto de você Não tenho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Descer a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Perfume de Paris Ela tira na roupa Aperta só do skunk Aperta só do skunk Visão de levante Bem melhor que antes Ela bebe gin Sufa na onda por cima de mim Pai tá de Nike na cita pistola Vai engolir chumbo se tenta com a troca Ela vem de fora de lábila Máfia mó gata rebola no pente da groc Pai tá de Nike na cita pistola Vai engolir chumbo se tenta com a troca Ela vem de fora de lábila Máfia mó gata rebola no pente da groc O tempo passou O trem não parou Pique gabigo Boleado O tempo passou O trem não parou Pique gabigo Boleado Desce a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Pensei a bola pra tropa dos crick Te financeiro e te pega FI Hoje nota pesadão de grife No meu pulso minuto de machine Hoje minha Eva da Shalik Ela vê tudo o que ela perdeu Foi acreditar nos outros O problema é teu A vida é essa minha mão Nem vou me preocupar Tô em atmosfera em outro patamar Hoje tem várias partes querendo sentar Hoje tem a voada Vamos sempre agarrar Fala do bote, fala de nós Pode falar Hoje a voada é com as patiné Fala do bote, fala de nós Fala mesmo Tô dando risada quentão e o tiro Fala do bote, fala de nós Pode falar Hoje a voada é com as patiné Fala do bote, fala de nós Fala mesmo Tô dando risada e quando eu não tiro Desce a bola pra tropa dos creak, te financia e te pega a FIM Fazendo corre virar, fãs no Insta, gramas da Bra, bala na boca da Gá Ela balança da Rá, ela me pedindo tá, pra depois me pedir peça da balancear Gastando tudo na Nike, eu sei que eu sou jogado caro, juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz, tem um golfe e sapão pra poder comer essa jornada Pra poder comer essa jornada TH já deixou meu corte na risca, se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão, deixando a vida me levar, hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca, se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão, deixando a vida me levar, hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Gata joga esse rabão, quando eu tô com a mão som no paredão Joga de laden, faz carão, joga o cabelo, vai até o chão, sobe rebolando, depois trava Bando quadradinho, sarrando em mim, continua se destrava Mulher, balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa Lança, balança, balança o lanço, balança, balança a raba Balança, balança o lanço, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado, olha o tamanho dessa raba Acho que eu tô chapado já, velho Tô viajando, lá, Max, volta lá naquele trecho lá Acho que isso aí vai virar pra gente que te acabeu Gata, joga esse rabão, quando eu tocar meu som no paredão Joga de ladinho, faz carão, joga o cabelo, vai até o chão Sobe rebolando, depois trava Bando quadradinho, sarrando em mim, continua se destrava Balançando a raba, balançando o lanço, balança a garrafa Lança, balança, balança o lanço, balança TH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajetão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia TH já deixou meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquete Já tô trajetão, deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia Eu acho que eu vou de xeia Não é porque eu corre e me ouro, eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins Eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão, melhores dias virão Irmão eu tô aqui E se o barraco desabou, te ajuda a construir Lembra da luz que te guiou Mantendo o caminho, eu vou sempre tá ali Não desanima não, melhores dias virão Se tiver de baixo, de alta, raro achar alguém pra confiar Nós querem tá do lado, poucos, vem pra não somar Não quero esmola de ninguém No começo eu fiz uma aposta Fui dar um tiro no escuro Tu não acertei a porta Abri os caminhos Olhei pro meu lado e vi que eu não tava sozinho Na pior fase aparece o melhor dia Basta acreditar, amanhã vai ser melhor ainda Irmão eu tô aqui Não é porque eu corre e me ouro, eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins Eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão, melhores dias virão Irmão eu tô aqui E se o barraco desabou, te ajuda a construir Lembra da luz que te guiou Mantendo o caminho, eu vou sempre tá ali Não desanima não, melhores dias virão Sei que vai chegar, melhores dias virão Irão chegar, eu tenho fé Eu sou a luz do seu campo de visão escura Quem diria nós, não tá mais dura Seguro, era das orações com Deus Coa, ora, que a vitória é sua Acredite, quem andar com Deus não tem nada Segue firme na jornada e decola, decola Eu vou buscar porque eu sou livre pra voar Conquistar o melhor que há Viver meu melhor dia Quem tem parado fica, viu o tempo passar Então bora, bora lá Que a estrela brilha, ô brilha Tô contigo parando, eu tô aqui desde a primeira Brilhou, joga bola jogador Muita saudade deixou Nunca será esquecido Brilhou, brilhou e sempre vai brilhar A história de quem vencer não se apaga Irmão, eu tô aqui Não é porque eu corre e me ouro Eu não vou sumir Tô contigo nos dias bons, nos dias ruins Eu vou sempre tá aqui Não cai na ilusão Melhores dias virão Irmão, eu tô aqui E se o barraco desabou Te ajuda a construir Lembra da luz que te guiou Mantém no caminho Eu vou sempre tá ali Não desanima não Melhores dias virão Devolve as correntes Tira do pescoço Apaga todas as fotos que tinha nossa no celular Esquece meu nome Faz esse choro Suas coisas aqui em casa Onde é que eu não tiver Você pode vir buscar Minha vida é uma roda gigante Seu sutiã na gaveira Meu lençol ainda tem seu cheiro doce Você vem e você vai Você finge e você fica Você chora e sorri Você vai e você volta Você não sabe mais o que faz da sua vida Se desce ou sobe Se trava ou se quica Se eu tá em cima do muro Tô amado os dois lados Eu decido quem fica Defino meus lados Eu conto no dedo Quem tá do meu lado Nessa porra de quarto Eu me sinto sozinho Foda-se essa vadia Eu sempre fui sozinho Sempre fiz o certo Mesmo tão errada Sempre correndo quieto Trampando dobrada Vários amores falsos Eu me sinto sozinho Por acaso perguntarem de mim Avisa essa vadia que eu nunca estive aqui O fetiche dela é me destruir Só quer foder com a minha vida e depois sumir Eu não tinha nada e me sentia incrível Não tinha nenhum amor e ainda me achava incrível Botando fogo em todas as casas de show que eu passo Movimentando a cidade e pra você ainda sou invisível Como que isso é possível? Você tem certeza que vai recusar um mano de auto-unir? Situações criadas dentro da sua cabeça Fazem com que um cara foda se torne um mano terrível Eu nem sempre fui assim 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 Show me, show me how to love you Show me, show me how to love you Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga Fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Fumando um pack todo dia Morar na mansão na Bahia Trinta grama na mochila Vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Não ligo pra tua fofoga Minas de todo lugar na minha cama Eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais São novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro Cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Plant um skate Que vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Baixe ele Eu nem percebi Ela jogando a buceira Tô fumando cash Eu não quero trece Cisema se faça Eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma missa Enxerga um pau Na frente do nariz Taylor Taylor Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado Ou tá mofado ou tá murcho Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída A fazer escolhas na caída A fazer escolhas na caída A CIDADE NO BRASIL E essa mina me deixaram louca, eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem louca, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no País das Maravilhas Uh, eu já tô chate Uh, só me diga certo Fica de quatro e me pede tá, todas elas são safadas Aperta mais um bold pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho Elas não me deixam embora, também pra que irem embora Aqui eu me sinto bem, elas falam o tempo todo Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito whisky, muita planta onde eu tô E eu me traço toda hora aqui onde eu tô A toda hora sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boa e covarde Chegou uma ruiva no quarto e vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E essa mina me deixaram louca eu vendo tudo embaçado Interminação bem louca me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô, só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat, me sinto no país das maravilhas Traz as garrafa de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que aqui tá tudo bom Traz as garrafa de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que aqui tá tudo bom Aqui minha Glock gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor me diz quem Fazendo bilhão fumando balão Trajado de jaga borrado no puto Gira o mundão mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom mas não tem um tom jogando Rapeta lá geme meu fogo Vem que malvadão bebendo bucana No banco da meca Ela assenta com tudo Fala que a nós joga bom Que tá no garimbo da rim Ele até manda de assunto Quando nós chegamos na batida Eles falam tô maluco Vendo pandora pra prima Gastando carvão demais E desabete curtindo ouvir Quem pulou do barco tá fudido Não fraguei no rio Onde Mano Brown jogou uma lote Muita cédula no bolso dos amigos No pescoço os finis não contamos com a sorte Não fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Tudo mudado, tempo avançado Nunca foi sorte, sempre deu do meu lado Os aliados hoje são finados Descanso eterno queguei meus passos Fazendo milhão Só de improvisação no meu Spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Bebendo fumando balão trajado De jaca borrado no puto Gira um montão Mas pra eles não me tem na caneta Eles nem barulho Fala que é bom Mas não vi o tom Jogando a rapeta Ela chama o meu bugo Fique malvadão Bebendo bucanas No banco da meca Ela assenta com tudo Chama o teu bugo malvadão Vai vai malvadão Ele é malvadão Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar Norma até encontrando Orrigan Hoje tu vai ficar igual Glock sem roupa Deixa eles se amostrar Fingir que tá bem Dá pra pegar minha tropa Nem fazendo arruba Tá de 200k Só de digital Tem de sócio no Paypal E eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor Que os anos atrás Dinheiro a mais Já não falta mais Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do Santa Amaro Colocou peito de silicone Tomei o melzinho hoje nós vai transar Tomei o melzinho Tomei o melzinho Mais um hotel Mais um hotel Ainda baby Fuma fuma um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar Muita onda Muita onda Black lança Do Santa Amaro Do Chapar O que somos? Diz pra mim Fala pra mim Fala pra mim Que cê pensa de nós amor Fala pra mim Que eu sou teu e sou único Tipo droga Cê me vê Eu sei ó Sou ausência Causa bicho Nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou Foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade Ficar mais gostoso Quando você volta Por que cada dia que passa Você só fica mais gostoso Dá vontade de comer Assim nós faltou no vídeo Que tu pode Te comou de ladinho Falou no seu vidinho As coisas que tu gosta Como você preferir Só relaxa e gosta Cara na cara No pele Na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Cara na cara No pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come Te fode assim Eu duvido que outra garota Rebole e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu Tudo é seu Vai amor então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Que nada é amor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Mano, papo reto, semana passada é carnaval, né mano Porra, eu tava no carnaval, passou a mina por mim Acho que o nome dela era... Letícia, taca essa malícia pra cima de mim Peguei a maldade no sorrisinho Tô ficando lento por causa do lean Acho que droparam uma bala no meu gym Dia de baile, mano, encontrei ela na vitrine No carnaval, ela passou Ela passou por mim de bique Modelo, mano, ninguém te define Chupa essa mina como se fosse uma fake Do meio de bunda grande, essa garota é especial O que ela faz comigo na cama é fenomenal Impressionante o jeito que ela senta no meu pau Ela chamou na DM, eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som, com certeza um dia eu vou parar no Grammy Essa mina tá se emocionando, eu avisei pra não se apaixonar Eu sou o tipo de cara que só dá pica e água e manda vazar Ela chamou na DM, eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som, com certeza um dia eu vou parar no Grammy Aê, na moral, mano, don't touch me Leitice, ataque essa malícia pra cima de mim Peguei a maldade no sorrisinho Tô ficando lento por causa do lean Acho que droparam uma bala no meu gym Dia de baile, mano, encontrei ela na vitrine No carnaval, ela passou Ela passou por mim de bique Modelo, mano, ninguém te define Chupa essa mina como se fosse uma fake Do meio de bunda grande, essa garota é especial O que ela faz comigo na cama é fenomenal Impressionante o jeito que ela senta no meu Vem jogando essa bunda, bunda fora do normal Ela, ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme O brinca do Larraio, de melhoria nessa vida com o Encar O brinca do Larraio, de melhoria nessa vida com o Encar Que jeito vilão É daquele jeito É daquele jeito Eu sou um